Música Aqui, inclusive, lá no lixão, que você pôde no chão hoje, é a criança que vai dizer que vem com as indicações que tem a nome é uma tenta de barra. Aí ele vai indicando o fulmá, 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 fulm O aluno do amado é só, dentro do aluno do Brasil, no final, já não consegui passar, vamos para essa casa, deve ter passado, e nos tinham chamado, né? Já tinha dado a noite, mas é que nós ficamos aqui, nos mexamos aqui, fizemos algumas críticas aqui, semana, três semanas atrás, o senhor vai voltar para o lado de mim e eu disse que eu acabei de dar um de novo, o aluno me chamou, porque se não tivesse a prova, ele vai perder o direito de dado, que eu estava atualizado com ele, os caras estão por mais de mim, e eu disse que não foram atados, continuei em nome de ela da Torre, o aluno me chamou aqui para atacar o biscoito, ali já era, o último acordo que você não tem mais ver, quando você entra em morada dali, e deixar cair no ar, ficar mais maligado. Pois não, eu tenho que ver, os animais de subir, os animais de desilados terem que subir, morreu já para o estado dele, entendeu? Então não tem mais jeito, ali está cada um que você entra em morada dali, fica a colocar na caciba, aquele estondelado, para o diálogo ali do dia, o que você vai aplicar para a deputada da caminatação ali, que eu acho que, na hora de sair de morada, eu estou fazendo a noite de estimagem lá no 6.000, você tem gente ver daqui que hoje, que eu acho que... Isso é possível, mas... O segundo... 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 O segundo...